Essa semana, esse mês é o mês do Natal. No ano passado, eu preguei todos os domingos de dezembro sobre o Natal. E hoje tinha preparado pregar sobre o Natal. Só que, na sexta-noite, eu cheguei em casa e minha esposa me deu de presente um livro de um dos maiores aplicadores da Bíblia do Brasil. O nome dele se chama Jeremias Pereira da Silva, pastor da igreja Presbiteriana Oitava de Belo Horizonte. Uma igreja de cinco mil membros. E ele não pregava sobre o texto, mas no livro dele, ele botou na capa um texto. E aquele texto, eu falei assim, meu Deus, eu já li a Bíblia trocentas vezes e nunca achei esse texto. E ele achou o texto. E o texto ficou me incomodando. Eu li ontem na Devocional do Conselho. Depois, quando a gente saiu do Conselho, eu fiquei a tarde inteira escrevendo essa mensagem que eu vou pregar pra você, porque o Senhor fez esse texto arder no meu coração. Então, semana que vem, eu prego sobre Natal, tá certo? Também no dia 25 a gente prega sobre Natal. Você viu que toda a liturgia girou ao redor do Natal. Mas como tudo na Bíblia fala do Senhor do Natal, a mensagem será cristossédrica. Abre a sua Bíblia lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 12. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 12. E quando eu falar aqui no sermão, já vou explicar, porque talvez você tenha uma sensibilidade mais teológica. Seu pastor não é teólogo fumaça não, tá bom? Ele é reformado. Só que Deus é o Deus que usa metáforas na Bíblia. Quando eu falar de sonhos de Deus no sermão, não significa que Deus está lá sonhando não, porque Deus é Espírito eterno, infinito, imutável em seu ser, soberania, santidade, justiça, e tudo mais que a confusão de fé de Deus, tá bom? Então, quando eu falar de sonhos de Deus, é metáfora. Deus fala de metáfora, tá certo? Deus não sonha como Deus em você, certo? Deus é perfeito. Mas quando eu usar esse termo, entenda que é uma metáfora. Então, não tem problema nenhum. Estamos acertados? Beleza? Levanta a tua fórmula, não tem medo, não tem medo, não tem medo. Tá bom, estamos dentro. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Quem achou, diga, achei. Então, nós vamos ler a partir do versículo 8. Eu vou ler, você escute aí, preste bastante atenção. Dos gaditas passaram-se para Davi, a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como o de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ézer, o cabeça, Óbatias, o segundo, Eliado, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Elié, o sétimo, Joanão, o oitavo, Eusabate, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanaio, um décimo. Vamos ler comigo, 14 e 15, todos? Estes, os filhos de Gai, foram capitães do exército. O menor valia por cem homens, e o maior por mil. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transportava por todas as suas rimanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos bares, tanto no Oriente, como no Ocidente. Pai, fala conosco, Deus. A gente não merece não, Senhor. Eu sei que quando a gente quer ouvir o Senhor falar, a gente pode ler a Bíblia em Rosalto, como está fazendo, e o Senhor já fala conosco. Mas, Pai, nessa noite, usa o Deus pelo poder do Teu Espírito Santo, esse miserável pecador, Deus o apai, para expor a palavra do Senhor. Pai, eu não tenho justiça própria nenhuma. Estou cansado de saber disso, Deus. Pai, sou pecador, Deus. E se não for Jesus na minha vida, não tem jeito, não, Senhor. Mas não é só na minha vida, não. É na vida desse povo todo aqui, Senhor. Se não for Jesus, depois eu cumpri. Então, o Senhor perdoa os nossos pecados. Lava-nos do sangue do cordeiro. Oh, Senhor, não deixe que as nossas iniquidades nos separem, Senhor. Pai, porque a Tua palavra disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós confiamos na graça, Senhor. Então, Tu, grande Pai, que mandaste Teu Filho ao mundo para morrer por nós, e Ele ressuscitou, e nos deste Teu Espírito Santo, e enche a igreja com o Espírito Santo nessa hora. Tal como o Espúrgio, nós dizemos que cremos no Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo. Queremos ouvir o Senhor falar na Escritura com o poder do Espírito Santo. Exalta o nome do Senhor, Pai. A igreja é do Senhor. Ela precisa ser dirigida pelo Senhor. Ela tem fome e sede do Senhor. Pai, ser propício a nós pecadores. Por favor, Deus, dá glória ao Teu nome nessa mensagem. Dá glória ao Teu Filho Jesus Cristo. E, oh, Pai, alimenta o Teu que é pãe. Porque a Palavra é de Tu, Senhor. Que eu não atrapalhe o Senhor nessa noite. E que nenhum de nós atrapalhe o Deus, oh, Pai, porque é aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós oramos Deus pedindo tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Para ele, você está amado. Queridos irmãos e irmãs, eu costumo brincar com vocês de vez em quando, dizendo que esta igreja é um CD do céu. e CD do céu porque ela é o centro de treinamento do céu. E nós louvamos a Deus porque temos tido o privilégio de ver, alguns há mais anos, ou nos últimos anos, o Senhor chamar pessoas neste lugar, convertê-las, santificá-las, prepará-las, treiná-las, enviá-las e capacitá-las para que elas sejam uma bênção nas mãos do Senhor. Nossa igreja é o centro de treinamento do reino de Deus. Mas, para que esse centro de treinamento funcione, amados irmãos, é necessário que nós caminhemos em unidade a cada dia. Desde o primeiro dia que eu pisei nessa igreja aqui, 19 de agosto de 2007, nós conversamos com o conselho que nós trabalharíamos em unidade ao redor da palavra, em unidade na verdade, na palavra. E durante todos esses anos, nós temos orado a Deus para que nos conserve em unidade. Porque se nós trabalhamos na unidade do Espírito, Deus vai nos usar para a sua glória, com todo o nosso ser, para prepararmos novas pessoas e abençoarmos, porque não, a cidade, o Distrito Federal, o Brasil e o mundo. Sendo instrumentos úteis nas mãos do rei, que deu a vida na cruz para o Senhor que sabe. Aqui, neste texto, nós encontramos um rei que é típico de Cristo, Davi, que está na ascendência do Senhor, na genealogia do Senhor. E Jesus é o rei prometido a Davi, que reinaria pelos séculos dos séculos. E nós encontramos Davi aqui na fortaleza do deserto, que é a fortaleza de Ziclá. E essa fortaleza, queridos irmãos, é a fortaleza na qual Davi é abrigado por Abimeleque, rei dos filisteus, quando ele está fugindo de Saul, seu próprio rei, que o persegue. Então ele vai para Ziclá. Pouco antes de Deus tirar a vida de Saul, Davi está sendo preparado, dentro de pouco ele assumirá o seu reinado. E esse livro das Crônicas foi escrito depois do exílio para animar o povo que está voltando da escravidão, para mostrar que o povo judeu é o povo de Deus e que a linhagem de Davi e que a linhagem do Messias por meio do qual Deus vai mandar o Salvador do mundo. E então, quando Davi está ali na fortaleza do deserto, homens de todo Israel vêm somando-se a ele e o seu rei. E eu olhava para esse texto, irmãos, quando eu li esse texto e o pastor tinha colocado na contracapa do livro dele, uau! Esse texto fala dos homens da tribo de Gade, dos gaditas. O texto diz que naquele momento, quando passaram a Davi na fortaleza do deserto, em Ziclágo, foram somente estes homens de Gade aqui, os capitães, diz o texto para nós aqui, os capitães do exército, homens preciosíssimos. Você vai convir comigo que o exército de Davi antes é caracterizado por um bando de desempregados, devedores, homens deprimentes, frustrados, ladrões, bandidos que Davi treinou no deserto. Mas agora, daqui a pouco, Davi vai ser rei e ele precisa de uma guarda de elite. E o texto nos diz, então, que aqui estes capitães, dez capitães, onze capitães da tribo de Gade vão se somar a Davi no deserto. Irmãos, é impressionante ver a dedicação destes homens e como eles servem ao seu rei com excelência, dando o melhor de si para agradar o seu rei. Ao olhar para estes capitães da tribo de Gade, homens capacitados por Deus, para servir o seu rei com excelência. O senhor mexeu com o meu coração, dizendo que nós temos o maior de todos os reis, o rei dos reis, o rei prometido a Davi, que é Jesus. E nós fomos chamados como reis, como sacerdotes, como nação santa, como povo escolhido de Deus para representar este rei glorioso neste mundo. E também, tal como os capitães caditas alegraram o coração de Davi e foram bênçãos em seu exército, nós como povo do senhor, devemos ser úteis nas mãos do senhor e agradá-lo no exército do nosso grande gay, o senhor Jesus. E quando eu estava olhando para essa equipe tão especial, eu lembrei dos anos 90, quem foi adolescente aí nos anos 90 vai se lembrar de um time de basquete chamado de Dream Team, onde estavam Michael Jordan, Matt Johnson, Larry Bird, Scott Kippen e outros mais. E nós, brasileiros, que éramos, tínhamos Oscar e alguns mais, víamos aqueles homens voando no meio da quadra, enterrando assim, enterrando de trás, jogando três pontos e eles maravilharam o mundo. Mas nós do Brasil também tivemos um time dos sonhos. A Copa de 70, Pelé, Jairzinho, não é verdade? Tostão, Gerson, Carlos Alberto e outros mais, não é verdade? Encantaram o mundo. Mas também, irmãos, nas Olimpíadas de 1992, eu me lembro de um time de vôlei. Lava ele dar o último saque, Marcelo Negrão. O Brasil nunca tinha ganhado uma metade de ouro nas Olimpíadas e quando ele deu aquele saque de viagem, nós gritávamos, abiturávamos todos. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte, que todas essas equipes dos sonhos tiveram conquistas bonitas aos olhos dos homens, mas que são enfermeras. E alguns daqueles grandes atletas hoje são homens barburos, carentes. As conquistas deles passaram. Mas o nosso rei é o maior dos vencedores e a sua conquista na cruz é uma conquista de valor eterno. Ele ganhou para si o povo. Ele conquistou para si o povo. E quando nós como soldados desse grande rei, tal como esses homens de gado, nos dedicamos ao serviço de Deus, eu gostaria de lhe dizer que quando o Senhor nos dá a bênção que ao ganhar almas para ele, as nossas conquistas por causa da grande conquista de Cristo são conquistas de valor eterno. Que Deus nos dê a bênção de ser excelentes como os capitães de gado, os gaditas. E ao olhar para esse texto, irmãos, eu vou dizer no sentido figurado porque eles foram uma equipe que agradou o seu bem e um orador para que nessa igreja de nossos senhores sejamos a equipe dos sonhos de Deus. A equipe dos sonhos de Deus. O esclarecimento é lógico para ser feita. A equipe dos sonhos de Deus. E com isso quer dizer que nós temos que ser uma equipe que agrada a Deus. Em primeiro lugar, o texto nos diz que a equipe dos sonhos de Deus contém homens para jogos. Como ser uma equipe dos sonhos de Deus? Sendo homens e mulheres para jogos. A equipe dos sonhos de Deus contém homens para jogos. Em primeiro lugar, vamos ler aí, amados irmãos, o versículo de número 8. Vamos lá? Um, dois, três. Vocês comigo. Dos gaditas passaram-se a da via a fortaleza do deserto? Vocês. Homens valentes, os homens de terra para poder achar a mártir e a sua mudança. Seu rosto era dominante e era o que exigir eles contra as ervas sobre os montes. Dos gaditas passaram-se a da via a fortaleza do deserto. Homens valentes, homens corajosos, homens fortes. A palavra valente pode ser traduzida como fortes, mas homens capacitados, o texto diz para nós que eles são homens de guerra, eles não são soldados rasos, capacitados para pelejar. E diz o texto que eles podem defender e atacar porque eles são armados de escudo e de lança. E eles são tão capacitados que o texto vai dizer para nós, irmãos, que eles são ligeiros como gazelas, serros, coças, rápidos para correr e realizar o seu trabalho. Para que você entenda um pouquinho mais, o capítulo de número 2 diz deles também, de todos os outros, que eles usam o arco e usam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar em flechas com o arco. Tanto mão direita como mão esquerda. Quando é que homens capacitados, homens corajosos, mas não só eram homens corajosos e capacitados, mas eles tinham uma aparência de coragem, uma aparência de confiança, uma aparência de fé. O texto diz para nós, amados irmãos, que o seu rosto era como de leões. Você olhava para eles e eles tinham cara como de leão. Quarta-feira, o pastor Jéfi pregou um sermão abençoado aqui, eu olhei esse e o pastor tem cara de leão. parecia que ele parecia um uau. Isso é irmãozão para abençoar o nosso coração. Uma palavra abençoada. Irmãos, esses homens eram homens valentes, corajosos, capacitados e para o texto usar uma metáfora bonita para nós, dizendo que eles inspiravam coragem, eles tinham cara como de leão. Homens corajosos. A equipe que agrada a Deus e que eu digo metaforicamente que é a equipe dos sonhos de Deus, é uma equipe de homens e mulheres corajosos que se dispõe totalmente para servir ao Senhor de todo o seu parça e coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Irmãos, eu fico impressionado com o soldado de Davi. No segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, quando o autor vai falar dos valentes de Davi, dos 30 valentes de Davi, o primeiro deles se chama José de Baccedete. Está aí o nome que você dá para o seu filho, mãe, se você quiser. Tá bom? José de Baccedete. José de Baccedete, filho de Taquemune, era o pai dele. E a Bíblia diz, amados irmãos e irmãs, que José de Baccedete um dia, numa batalha, brandiu a sua louça contra oito centros e os matou de uma vez. Você já passou disso? Um contra oito centros. Passou o que a Marca falou, o Sansão matou mil, é verdade, com uma queixada de jumento. O jumento não era do Ceará, não, você já era lá de Raral, não é? Com uma queixada de jumento. Matou mil. Mas Sansão é nazirão e tem o poder e uma força sobrenatural a sua principal característica. Mas José de Baccedete era um soldado que numa luta, numa batalha, guiado por Deus, cheio de coragem, tomou a sua lança e matou a oito centros. Coisas impossíveis da matam a nós podem ser realizadas quando nós nos humilhamos e nos entregamos nas mãos do nosso Senhor. Um contra oito centros. Você só acredita porque está na vida. Essa é a verdade. Como é que é? Não caiu. Oito centros. Mas é isso aí. Um matou oito centros. Homens de coragem dependem do seu Senhor. Estão nas mãos do seu Senhor. E por que nós podemos ser esses homens e mulheres com cara de leão? Sabe por quê? Porque nós servimos ao leão de Judá. Aquele que na cruz com o céu rugido derrotou principados e potestades como nos diz o apóstolo Paulo. Aquele que matou a morte com a sua morte na cruz do carruano e zombou dela através de sua ressurreição. Jesus é o leão de Judá. Jesus é o rei dos reis. E quando você então crê nele como seu único com o Senhor e Salvador e depende dele como o seu Redentor, como o único Mediator entre Deus e os homens e quer entregar-se e ser parecido com o Senhor, talvez você seja como esses homens corajosos, valentes, com os escudos, na lança, ligeiros como gazelas, homens com carga. que Deus nos dê a bênção nessa igreja. Hoje vamos ter posse de sermos homens e mulheres corajosos. Oh, meus irmãos, o mundo carece de homens corajosos. O mundo hoje está marcado por homens covados. Hoje os rapazes querem namorar uma moça na igreja, mas não tem nem coragem mais de se aproximar delas. O cara esquece que se chama oração. Orar e agir. Não é verdade? Só ora, 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 e não faz nada e vem o outro com muito lego. Oração! Irmãos, nós precisamos de gente firma. Hoje o cidadão pensa, eu vou fazer a faculdade, vou fazer a pós-graduação, faz um concurso, faz outro, faz outro, faz outro, e aí não quer casar, não quer ser bênçãos, os meninos da igreja, tudo solteira. Não está tudo não, viu, gente? É só um pouquinho. É precisamos casar! E o cara não quer ter coragem para assumir as responsabilidades da vida. Mas não é só para os rapazes solteiros, não. Nós precisamos de maridos de coragem, maridos que tenham coragem de sentar em casa e ler a Bíblia com as suas esposas, maridos que tenham coragem de orar para as suas mulheres, maridos que tenham coragem de se lavenção nesse mundo. Nós precisamos de pais de coragem, pais que deem testemunho para os seus filhos, pais que tenham coragem de disciplinar seus filhos ainda quando o Estado diz que não é para fazer, pais que tenham coragem de dobrar os seus joelhos no chão e consagrar as suas famílias a Deus. Homens que tenham coragem dos seus trabalhos de darem testemunho de Jesus. Homens que tenham coragem para servir na igreja com todo o seu coração, para ofertar ao seu coração, a sua vida, os seus recursos financeiramente para investir no mundo inteiro. mas não é só de homens de coragem que nós precisamos, não é irmão? Nós temos mulheres de coragem, então tudo. Mulheres que tenham coragem de se posicionar, de dar testemunho no mundo, de serem mulheres que lutam em oração pelos seus filhos, que lutam em sustento com seus maridos como liderança espiritual de suas casas, mulheres que andam missões quando seus maridos e oram o missionário, mulheres que investem a sua vida e que colocam os seus filhos aos pés da cruz. Irmão, Jesus foi o corajoso dos corajosos. Jesus desceu da glória, sendo Deus, não precisava ouvir neste mundo, mas por amor de mim e de você, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Nós temos um Senhor corajoso. Será que nós seremos covardes? Que Deus nos dê coragem, irmãos. A igreja precisa nos dias de hoje de homens de coragem, homens que tenham coragem de dar a cara para bater, homens que tenham coragem de sair das quatro paredes da igreja, homens e mulheres que tenham coragem de anunciar na rua, nas praças, na internet, que Jesus Cristo é o Senhor. É o único mediador entre Deus e os homens. Homens e mulheres que tenham coragem de ajudar a necessidade, de servir para aqueles que precisam de paz, de abraçar aqueles que estão sofrendo, de trazer uma palavra de consolo, de parar de viver para si mesmos. Isso é uma bênção nas mãos de Deus. Nós precisamos nessa igreja para ser uma equipe que agrada a Deus de homens e mulheres de coragem. Qual atitude vai ser a sua, meu irmão? Nesse dia da pós que as mudanças são a minha vida. Que Deus nos encha de coragem. Amém? Que Deus te encha de coragem. Faremos para o corajoso dos corajosos, Jesus. Digamos, senhores, nós queremos colocar na nossa vida. Muito. Mas a equipe dos sonhos de Deus, em primeiro lugar, além de conter homens corajosos, está procurando o que, meu diálogo? Washington, estou procurando você, grego. Pronto. Aí você já olha tudo para mim. Já resolve o problema. A equipe dos sonhos de Deus, além de conter homens corajosos, a equipe dos sonhos de Deus contém homens exponenciais. A equipe dos sonhos de Deus contém homens exponenciais. Vamos lá. A equipe dos sonhos de Deus contém homens exponenciais. Aqui fala de onze sujeitos aqui abençoados. Eu não vou ficar falando o nome dele todo, não, porque já leram. Depois, se você quiser, você estuda o significado do nome de cada um. Mas eu quero ler com você o versículo com 14. Eu vou ler uma vez e você vai ler segunda vez. Esses onze irmãos queridos aí abençoados, diz assim, estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por cem homens e o maior por mil. Venha para mim. homens exponenciais. Por que, irmãos, homens exponenciais? O que é um exponente? Um exponente é uma potência sobre a qual o número é elevado. Me lembro, no segundo grau, quando a professora foi ensinar logaritmo, botou lá dez elevado ao quadrado, dez elevado ao cubo, dez elevado ao número quatro. E ela falou assim, qual é o resultado disso aqui? E um colega meu querendo, estava inteligente, botou lá dez vezes dois, vinte, dez vezes três, trinta, dez vezes quatro, quarenta. O pessoal é óbvio. Mas ele não sabia que quando o número era elevado ou a potência, o resultado se torna exponencial. Dez ao quadrado quanto é? Sim. Vamos lá, bom de matemática. Dez ao quadrado é? Sim. Dez ao quadrado é? Dez ao quadrado é? Dez mil. Para todo mundo passando o concurso hoje, não vai ter, não vai ter, não vai ter. Dez mil. E aqui você lê esse texto falando desses capitães dizendo que o menor deles valia por cem. Olha que eu li esse texto e falei, Senhor, me deixa valendo por cem. Senhor, me dá o resultado de cem. Imagina, meu irmão, um homem que vale por cem, ele trabalha valendo por cem. Na batalha, ele vale ganho de cem. Ele serve como se fossem cem. Ele ama como se fossem cem. Ele se entrega totalmente como se fossem cem. Mas de repente, ele falou, o menor valia por cem. O maior valia por mil. E aí eu estou estudando o texto e falei, Jesus, eu sou do melhor, mas me deixa valer por mil, Senhor. Me dá mil, Senhor. Me dá mil almas para Cristo Jesus aqui no Guaralho. Por que não? Pode ser até cinco mil se ele quiser dar. Preparado, se eu me dar para a glória do teu nome. Mas o maior valia por mil, já falou para pensar, irmão, o homem que no trabalho vale por mil, o marido, já pensou, mulher, o marido dos seus sonhos, o marido dele de casa que vale por mil. Fala, fala, irmã, eu quero, eu quero, ó Jesus, a irmã que quer o marido que vale por mil, fala a ver, fala a irmã. Amém! Que Deus fizer um marido que vale por mil. Mas que a senhora também seja uma mulher que vale por mil, viu, Deus? Porque a senhora não só quer, já quer um marido que vale por mil. é exponencial, amado irmão. O que é isso? Um homem que vale por cem, um homem que vale por mil. Irmãos, eu orei, Senhor, faz da nossa igreja uma igreja em que os homens valem por cem, nesse mundo de crise. Uma igreja em que mulheres valem por cem, uma igreja em que o nosso conselho vale por mil. cada um. Oh, irmãos, o texto diz que esses homens eram homens exponenciais porque eles se dedicavam com todo o seu ser para servir o seu reino. Se nós amamos o nosso rei que deu sua vida na cruz para nos salvar, nós não podemos nos contentar com pouco, amados. Nós não podemos viver uma vida de mediocridade. Nós não podemos viver empurrando com a barriga ou na filosofia do deixa a vida me levar, a vida leva a rir. Mas se Cristo é Deus e Ele morreu por mim, como dizia Charles Stutt, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Se Jesus Cristo é o exponencial dos exponenciais, eu tenho que querer, irmãos, por amor a Ele, viver uma vida de exponencialidade para glória e morre por nome de Deus. Então, que em 2015 você vale a torcer, amém? Mas que o Senhor te faça valer por mil. Pega na mão do seu irmão e fala assim, que o Senhor te faça valer por cem, vamos lá? Que o Senhor te faça valer por mil. Em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, esse negócio é muito especial. Nesse capítulo aqui mesmo, o que você vai contar? O que aconteceu depois pra frente quando Davi em Hebron foi ser nomeado rei de todo Israel? E vem o exército de todas as tribos de Israel. Mas o versículo 32 fala um negócio muito bonito que diz assim, que da tribo de Sacar vieram duzentos homens conhecedores do seu tempo que sabiam o que Israel deveria fazer e eles eram o chefe dos seus irmãos. Olha pra você ver como Deus gosta de dar dons para as pessoas para usá-los em exponencialidade. Davi ganhou de graça duzentos consultores, homens que entendiam os dias, os tempos, as guerras, as situações políticas, conheciam a palavra de Deus, conheciam Deus da palavra e eram estudiosos do seu tempo e com seus talentos e bons se colocaram à disposição do seu rei para que o reino de Israel não tivesse fronteiras mas chegasse aos seus maiores limites de distância. Oh, irmão, tem tanta gente exponencial aqui dentro dessa igreja, tanta gente que já foi lá e já fez um mestrado, dois mestrados, três, quatro pós-graduação, quantos doutores nós temos aqui nessa igreja, não é? Quantas professoras abençoadas, advogados abençoados, médicos, enfermeiros, gente de Deus, engenheiros, gente política, gente crente, gente que pode colocar a vida nas mãos do Senhor e tem feito tão pouco para Jesus. Oh, meu irmão, que em nome de Jesus você em 2015 diga, eu quero ser exponencial. O meu Senhor é exponencial e eu quero ser exponencial. Que você valha por 100 em nome de Jesus. Que você valha por mil para a glória. Oh, Deus, faz de mim um homem que vale por mil em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor faça de nós uma igreja que agrada a Deus. Que nós sejamos a equipe dos sonhos de Deus. Amém. E ao olhar para esse texto precioso da palavra, nós aprendemos que a equipe dos sonhos de Deus contém homens corajosos, contém homens exponenciais, homens e mulheres resolutos. Homens e mulheres resolutos. Como ser, então, amados irmãos, a equipe dos sonhos de Deus? Devemos ser corajosos, devemos ser exponenciais, mas devemos ser resolutos. versículos de número 15, eu lerei uma vez e você vai ler a segunda vez. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transportava por todas as suas ribanceiras e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Leiam para mim, vocês. Um, dois, três. Podem ler. São. O primeiro mês do judeu equivale a meados de março e abril para nós. E esse é o tempo em que as geleiras do norte da Palestina se derretem. E quando elas se derretem, então, todos os rios do Oriente Médio começam a transbordar. E o texto conta para nós que na época da batalha estavam aqui esses onze homens e eles estão do lado leste, do lado oriental do Jordão e estão em guerra. E como o menor, o um décimo, Macbanai vale por 100 e como o primeiro capitão, o líder aqui que o texto diz para nós que é Ezra vale por mil, então eles combateram naqueles de uma grande batalha e expulsaram os inimigos que estavam do lado do leste. Mas de repente, então, os inimigos do lado do oeste olharam para eles e viram o Jordão transbordando e começaram a ricar. Eles não vão passar para o lado de cá. Nós estamos tranquilos. Começaram a festejar e de repente eles olharam e Ezra falou assim, pessoal, eu vou contar até três, mas prestem atenção aqui. Primeiro você precisa entender o que é um rio para um enchente. Quem já viu um enchente aqui, Levento, ou não? Quem já viu? Não sei se é da televisão. Quem já viu o enchente? Enchente é um negócio sério, irmão. Eu já vi em São Paulo porque já morei lá, mas já vi em rios do interior também. E no rio do interior você vê gente, de repente, você vê uma árvore assim indo no meio do rio, descendo, mas também você pode ver uma faca descendo, ou uma cabra, ou uns cachorros, gado, ou até gente descendo é algo terrível. Numa cidade grande você vê uma geladeira descendo no meio do rio, você vê um busque velho, uma conta arrebentada, tudo descendo no meio do rio. Então, irmão, atravessar um rio com o encheio não é brincadeira, não. Atravessar um rio normalmente não é fácil, imagina o encheio. E aí os inimigos estão dizendo, cara, hoje já é, eles não vão ganhar de nós, sabe? Nós temos uma bênção. E aí ela falou assim, pessoal, lutamos, Vitória. E aí de repente ia demorar, um, dois, três, e estou com vitória! Estou com vitória! E eles pularam no rio, amado irmão. E aí vinha uma vaca e eles mergulharam por baixo, a vaca junto com a prata. E aí vinha uma árvore, eles vinham para lá, cadavam para lá e fugiam da árvore. E de repente, então, veio, sei lá, um pedaço de pedra e eles fugiram da pedra, amados irmãos. E de repente, eles atravessaram o rio. e acabaram com os inimigos que estavam do outro lado, homens resolutos, homens que não têm medo, homens que têm coragem de enfrentar as adversidades e as lutas que se levantam diante deles. Eles, amados irmãos, atravessaram o rio e derrotaram os inimigos tanto do Oriente como do Ocidente. Irmãos, a Igreja de Cristo Jesus hoje precisa de homens e mulheres resolutos. Ah, irmãos, a Igreja de Cristo Jesus hoje precisa de Daniels e de seus amigos. Lembram comigo? Nabucodonosor invadiu Israel, levou a fina e estirpe os rapazes mais bonitos e intelectuais que fazem toda a diferença e os levam para a Universidade dos Caldeus na qual eles têm que permanecer três anos. Chegando lá, eles têm que tomar o vinho do rei e comer as suas finas iguarias que são dedicadas a falsos deuses e a demônios. Mas há quatro jovens judeus muito consagrados. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel 1,8 diz assim, resolveu, pois, Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e com o vinho que ele bebia. E o Senhor lhe deu graça diante do chefe dos eunucos do rei. E ele chegou para o chefe dos eunucos e falou, nós não queremos beber desse vinho no alto suado e nós não queremos comer dessas carnes consagradas a ímpos. E o chefe dos eunucos disse, mas se vocês não comerem e ficaram nas pratas, o rei vai ficar hidrado contra mim. Daniel faz uma prova de dez dias, batatinha, cenourinha, certo, eu não sei se tinha mandioga para aqueles lados, não é irmãos, mas os legumes, faz uns legumes engostosos aí para a gente. E aí, depois de dez dias, você vê se ele está mais bonito, mais corado para os outros. e de repente, então, irmãos, eles fazem essa prova. Daniel, os meninos estão mais bonitos que todo mundo. Depois de três anos, depois do provão, certo, eles são os melhores alunos, os melhores colocados e vão assistir diante do rei. Jovens, amados irmãos, que resolvem ser santos numa cultura sedutora. Jovens que resolvem ter uma postura de fidelidade a Deus em dias de crise. nós precisamos, amados irmãos, nos dias de hoje, de homens e mulheres resolutos. Homens que resolvem andar com Deus. Mulheres que resolvem andar com Deus. Jovens que digam, eu não vou me prostituir, eu quero me casar virgem, ainda que os homens ouvem deles e delas. Homens que digam no trabalho, eu não vou me entregar aos encantos deste mundo. mulheres que não se deixem seduzir, pessoas que andam em fidelidade na presença do Senhor, gente resoluta, gente séria, gente comprometida com Deus, gente que resolve fazer a diferença na presença de Deus. irmãos, nós podemos ser resolutos, porque nós servimos a maior presença do Senhor. O Senhor Jesus, quando ia para Jerusalém morrer por nós, na sua face estava desenhado que ele tinha que ir para Jerusalém. E ele passa numa vila de samaritanos e ninguém quer hospedá-lo, porque a sua face era a face de quem ia para Jerusalém. e Tiago e João naquela santidade falam assim, Senhor, o Senhor é e a gente orava para o Senhor mandar um raio na cabeça de Deus. E Jesus fala, vocês não sabem o que vocês não, vocês são não, rapaz? O nome do rosto de Jesus demonstrava a resolução de que ele tinha que ir para Jerusalém. Meu irmão, você é resoluto? Ou você é um crente que vive com um pé na igreja de um pé no mundo? Você é um crente meia boca? Você é um crente que não ora? Você não lê a sua Bíblia todos os dias? Quando te oferece um cigarro, uma cervejinha, você não tem problema nenhum. Ainda tem a cara de Paulo de Mirão para mim e falar, pastor, nós podíamos ser mais iguais ao mundo? Quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do pai, meus padrinhos. nós precisamos de gente resoluta, de gente que entende que tem que andar com Deus, que não dá para viver de brincadeira nesse mundo, gente que tem compromisso com Jesus, gente que ora, gente que anda em santidade, gente que, de fato, tem mãos da... Amados irmãos, real transformação na vida a cada dia. Que Deus nos dê, amados irmãos, nessa igreja, homens e mulheres resolutos para a glória e honra de Jesus. uma frase de um grande evangelista inglês que não tem a mesma linha teológica que nós, mas era acompanheiro de um grande pregador que eu mais admiro na história da igreja, George Whitefield, que para mim foi um dos maiores pregadores da história da igreja. John Wesley era amigo de George Whitefield, colega de oração, ainda não tendo a mesma teologia. E John Wesley começou a pregar em praça pública sob a influência do grande pregador calvinista de George Whitefield. E nós não temos a mesma teologia que o Wesley, mas o Wesley foi usado por Deus, amados irmãos, para ganhar centenas de altos. Enquanto o Whitefield começou no país de Gales, a igreja metodista calvinista, que hoje no país de Gales se chama Igreja Presbiteriana do país de Gales, o Wesley foi usado na Inglaterra para começar o metodismo com uma veia diferente, uma linha teológica diferente da nossa. Mas foi muito usado por Deus e pregou milhares de sermões porque viveu muito tempo. E o Wesley tem uma frase que diz assim, dá-me cem homens que não homem a ninguém mais do que a Deus e não temam a nada mais do que o pecado e com eles eu vou mudar o mundo. Dá-me cem homens que não homem a ninguém mais do que a Deus e não temam a nada mais do que o pecado e com eles eu vou mudar o mundo. E o Wesley, amados irmãos, foi respondido em suas orações e Deus o usou poderosamente. Ele foi usado para mudar a cara da sua maçã. E pouco tempo depois do movimento metodista até na Nova Inglaterra a igreja metodista era a igreja elogênica de maior número porque Deus respondeu a oração do Wesley e dissem homens que amavam mais a Deus do que todas as coisas e que odiavam o pecado na sua vida. Eu quero lhe perguntar nesta noite, irmão, você tem sido resoluto? Você vê a enchente da pós-modernidade, a enchente da prostituição, a enchente da drogadição, a enchente da revolta e da rebelião contra Deus, a enchente de aborto, de homossexualidade, de tudo que é errado que esse mundo tem e você atravessa a enchente e toca tudo por amor de seu senhor ou você deixa o rio te levar e anda na onda deste mundo? Que tipo de crente? Irmão, você tem brincado com o pecado na sua vida? Você tem sido um morro, um frio, alguém que não tem compromisso com Jesus, alguém que não ora, alguém que não investe a sua vida em oração, quantas reuniões de oração da igreja você veio nesse ano? Em quantas? Para quantas pessoas você falou de Jesus nesse ano? Você mesmo da igreja não é só aparecer aqui no domingo, não, irmão? Fala lá, mas você tem essa cara linda sua. estou falando para você em nome de Jesus, não acho para mim não, é na autoridade de Jesus que eu estou pregando para você nessa vida. Olhe para o seu coração, você tem sido um cristão resoluto, você conhece a Deus, você crê em Jesus, você ora por acaso, você dá testemunho, você faz alguma diferença nesse mundo, ou você é amigo da chupeta do capeta, certo? Crente, chaminé, vai tomar vergonha na cara e larga essa miséria em nome de Jesus. Crente não, vou botar com ele, deixa na cara, larga essa cachaça, quem tem de Jesus, a Bíblia diz que beba, não vai entrar no reino de Cristo de Deus não. Foi na hora de mudar de vida, namoro impuro, ímpio, do capeta. Não agrada a Deus não. Está na hora de tomar posição, pessoal. Se a gente quer ser bênção nas mãos de Deus, a gente tem que amar a Deus e odiar o pecado. Você é um cristão resoluto? Você não vê a hora de vir para a igreja? Você está lá nos eusofados, no meio e fala assim, ah, eu vou lá para o cara dele, para as rostas, para o chico da Bíblia e descer a madeira e pia, melhor ver o domingão do Zé Zanotto. É? Como é que está a separação? Estou falando frio com você o que eu te amo. Se eu não tivesse nem aí pegava uma massagem assim, uma massagem para massagear seu reto. Você é técnico, você é mil, você é óbvio, sensacional. Será tudo isso porque Jesus morreu na esposa, mas tem hora que você vem cabelando. Só a graça de Jesus. Como é que passou a vida? Muito legal a gente para a igreja, vazio condicionado, pererente no chão, plantinho gostoso, servãozinho na internet. mas comenta para nós o nosso relacionamento com aquele que deu a sua vida na cruz do calvário por amor de nós. Você está perto de Deus ou longe. nós estamos pedindo avivamento ao Deus e avivamento começa com convicção de pecados, com consciência de suas falhas, com arrependimento, com quieto aparentamento, com mudança de vida. Jesus morreu na cruz, irmãos, para fazer de nós um povo que agrada a Deus. a equipe dos sonhos de Deus. Eu fico lhe perguntando, irmão, ao ouvir essa mensagem, daqui a vinte anos, como será essa igreja? Como ela estará? Daqui a vinte anos, alguns de nós já teremos sido promovidos para glória. Não sei se eu estarei dentro de esses. Talvez sim, talvez não. Mas daqui a vinte anos, como será essa igreja? Mas daqui a cinquenta anos, será que eu já terei sido promovido? O senhor sabe. como será essa igreja daqui a cinquenta anos, quando os nossos pequeninos aqui forem os presbíteros, os diálogos? Como será essa igreja daqui a cinquenta anos? Mas como será essa igreja daqui a cem anos? Como doeu meu coração saber que a igreja de Horatius Bona, uma igreja que teve mais de mil pessoas frequentando culto no domingo no século XIX, quando o reverendo Roberto Brasileiro pegou na Escócia na igreja daquele grande empregador de escocês, Horatius Bona, havia dez velhos. Sempre vinte anos depois. Porque a igreja, amados irmãos, deixou de ser resolvida. Porque a igreja perdeu a coragem de se envolver totalmente com uma mulher. Porque os irmãos pararam de dedicar a sua exponencialidade a Deus e usaram todas as suas exponencialidades para cá. Meu irmão, Jesus morreu na cruz para te salvar. Se você quer fazer parte da equipe dos sonhos de Deus, se arrependa hoje dos seus pecados, creia que Jesus é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, que deu sua vida na cruz do Calvário por amor de você, que ressuscitou e hoje quer requer o seu arrependimento se você crer nele como o seu único Senhor e Salvador. Deus bate matelas no tribunal e diz Eu te declaro justo por causa da obra do meu Filho Jesus Cristo. Mas se você, amados irmãos, já está na igreja há muitos anos, diz pastor, eu criei, mas o tempo foi passando e a sua paixão se esfriou. Você deixou de orar, deixou de adorar, deixou de evangelizar, deixou de convidar pessoas para o culto, deixou de fazer a diferença nesse mundo. Hoje o Senhor está te convidando para fazer parte da equipe dos sonhos de Deus. Pela graça de Jesus, levante-se para mudar essa situação e seja para junto em nome de Jesus. Pela graça de Jesus, diga Senhor, eu quero ser exponencial. Deixa-me varar com cem, deixa-me varar com mil. Oh Senhor, dá-me resolução para ser uma bênção neste mundo para fazer a diferença do tempo no qual o Senhor me plantou, para que a minha vida seja uma bênção nas mãos de Jesus, para que o Senhor me descer e me deliu, mas para que a nossa casa, a nossa família, para que essa igreja seja uma igreja que agrada a Deus, a equipe dos sonhos de Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, faz dessa igreja, Senhor, uma igreja que te agrada e a equipe dos sonhos de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a sua vida, que você se levante daqui hoje para fazer a diferença, que você, olhando para o seu Salvador, se levante corajosamente, exponencialmente, resolutamente, porque você foi comprado e faz parte da equipe dos sonhos de Deus. Que o Senhor te aline, que o Senhor te revive, que o Senhor te restaure, em nome de Jesus. Amém.